E não se esqueça, domingo, domingo é o grande abala, Rio de Janeiro, milagres, milagres, somente milagres, quem quer viver um grande milagre, diga a glória a Deus, então não falte domingo, na avenida, na rua, Senador Pompeu, número 27, Deus tem um milagre para você, quem vai vir, diga amém, pode bater palma e dar.